Olá, chegou a hora do programa interativo que conta tudo o que você quer saber sobre as atividades do Senado. No Alô Senado de hoje a gente fala sobre o pagamento do adicional de 30% aos vigilantes, as especulações sobre a criação de uma lei anti-terrorismo, o potencial educativo da TV Senado, a lentidão dos processos no Judiciário e o plantio de árvores exóticas em Fortaleza. O Alô Senado está no ar. Para começar o programa a gente traz a mensagem do Edivar José de Santana, que escreveu para o Alô Senado lá de Santa Cecília do Pavão, no norte do Paraná. O Edivar faz uma crítica à justiça brasileira. De acordo com ele, o cidadão comum não consegue resolver nenhum problema que dependa da justiça. O Congresso Nacional teria meios para corrigir esse problema? Edivar, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Antônio Carlos Valadares. O que ele está falando é sobre a morosidade da justiça brasileira. Muitas ações já foram desencadeadas aqui no Congresso Nacional visando a melhoria da prestação jurisdicional nos estados, no governo federal. Por exemplo, a criação do juizado, do chamado juizado de pequenas causas. Em relação ao Supremo, aos tribunais superiores, nós tivemos a súmula vinculante que impede que recursos repetidos sobre matérias semelhantes ou iguais cheguem aos tribunais superiores. Quer dizer, há saídas que foram feitas pelo próprio Congresso Nacional. Reconheço que há uma certa morosidade, há um acúmulo de trabalho dos juízes, dos desembargadores, dos ministros. No entretanto, esse assunto já foi muito pior antes da cláusula vinculante e antes da atribuição dada ao judiciário para resolver essas questões de menor porte através dos juizados especiais. O sinal da TV Senado chega a todas as regiões do Brasil, podendo ser sintonizado pela TV aberta, TV por assinatura ou antena parabólica. Na opinião do Adailso Raimundo do Nascimento, da capital de Pernambuco, Recife, esse alcance poderia ser aproveitado para a capacitação dos brasileiros com a transmissão de cursos técnicos. O que os senadores acham dessa ideia? Com a palavra, o presidente da Comissão de Educação, o senador Ciro Miranda. Olha, o Adailso tem toda razão, nós estamos aqui tentando viabilizar. Nós temos o Interleges e nós temos necessidade de fazer essa interação. Essa televisão existe, ela é muito bem assistida, ela tem estrutura para isso. Eu acho que nós vamos voltar e levar isso à tona ao presidente do Senado, que no sistema de comunicação, que é um sistema hoje elogiado no Brasil inteiro, tendo essa ferramenta disponível, por que não usar? Ele tem toda razão e me chama a atenção nesse momento para providências nesse sentido imediatas. O plantio exagerado de árvores exóticas pode prejudicar a biodiversidade nas cidades brasileiras. Quem está preocupado com essa questão é o Francisco Wellington Barros Vale Júnior, do Ceará. Ele conta que na capital do estado, Fortaleza, uma espécie trazida da Índia, chamada Ninh, está sendo plantada de forma indiscriminada. O Francisco acredita que a proliferação do Ninh pode comprometer a variedade arbórea da cidade e prejudicar a qualidade do solo. Quem comenta a mensagem do Francisco é o senador Inácio Arruda. Claro, primeiro um abraço para o Francisco Wellington, em Fortaleza, nossa terra. Ele tem razão, o Ninh está se espalhando em uma velocidade muito grande, não só em Fortaleza, mas em todo o Nordeste. Porque no caso de Fortaleza, o que as pessoas querem? Elas querem uma boa árvore na sua calçada que não danifique a sua calçada, não destrua a sua calçada. O Ninh é uma árvore de raízes verticais que vão buscar água muito profundamente e sobrevivem, tem uma arborização muito boa. É uma madeira de lei, de alta qualidade. Então, há um sentimento de ampliar a produção de Ninh. Então, sem exageros na preocupação, eu considero que é correto o que a gente está levantando. Nós temos que ampliar a presença das árvores nativas. Não há incompatibilidade, nós temos árvores boas e excelentes. O juazeiro dá uma sombra linda, além de ter o juá, que é uma fruta. Então, o procedimento de você enfrentar o Ninh é você utilizar mais plantas nativas que são muito boas. Eu acho que sem isso que eu coloco como um certo exagero, de que nós vamos acabar com a nossa biodiversidade por conta do Ninh, nós devemos ter preocupação, sim, porque há uma disseminação muito grande do Ninh. Ele pode ser muito bem aproveitado, nós temos que ter a capacidade de saber aproveitar essa planta nativa da Índia. Mas nós temos também que ter a sabedoria de usar as nossas plantas nativas, que é muito positivo. Meu nome é Wellington Carlos, Brito de Jesus, eu morro em Salvador, Bahia. E a minha pergunta é, os 30% que foi aprovado para a classe vigilante e as empresas não estão pagando, o que é que o senhor pode fazer, o que é que está acontecendo? Wellington, é um direito, é lei. Eu, além de ter apresentado um projeto, depois fui relator de um projeto que foi aí da Câmara, e aprovamos na íntegra, e foi sancionado. Consequentemente, as empresas têm que cumprir. Vocês têm que denunciar no Ministério Público do Trabalho, têm que procurar o seu sindicato. Nós sabemos que está acontecendo isso em diversos estados. Alguns estados estão pagando, outros não estão pagando. Tem que entrar na justiça, tem que processar. Procure o seu sindicato, porque é uma vergonha. Nós lutamos tanto para essa lei se tornar realidade, e alguns empregadores não estão cumprindo o que a lei manda. Tem que pagar. E você está correto em questionar a nós, e nós te damos essa orientação. Procure o sindicato, procure o advogado, procure o Ministério Público, enfim. Exige o pagamento. Nós estamos fazendo a nossa parte. Já tivemos audiência, inclusive, no Ministério do Trabalho aqui em Brasília, no sentido de que se faça um movimento nacional para que os empregadores que não estão cumprindo, não são todos, paguem o que deve para os vigilantes, que é o adicional de 30%, que é do risco de vida. Lá de São Luís do Maranhão, o alocenado recebe a mensagem do Raimundo Barbosa de Araújo. Ele está preocupado com a entrada de novas drogas sintéticas no Brasil, que podem não ser apreendidas pela vigilância sanitária, por conta de brechas na lei. Seria o caso de resolver esse problema com uma nova legislação? A resposta fica por conta do senador Humberto Costa. Não, eu entendo, Raimundo, que não seja necessário se fazer uma lei para cada tipo de droga que chegue ao país ou que seja produzida mesmo aqui. Na verdade, a lei é muito clara quando diz que drogas são aquelas substâncias capazes de produzir dependência física ou mental, provocar transtornos psíquicos ou outros problemas referidos à saúde das pessoas de um modo geral. Isso é algo perfeitamente classificável pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelas autoridades de saúde pública e, como tal, é perfeitamente possível atuar contra o tráfico, a produção dessas substâncias. Entre as propostas mais controversas em debate no Senado, está o projeto que tipifica o crime de terrorismo. Alguns acham que uma lei nesse sentido é necessária para coibir a violência em manifestações. Outros acreditam que ela pode criminalizar movimentos sociais legítimos. Lá de Cascavel, no Paraná, a senhora Gert Edith Reister fez contato com a Luce Senado para dar a sua opinião sobre o assunto. Ela conta que nasceu em 1941 sob a ditadura Vargas, viveu boa parte da vida em outra ditadura, a militar, que começou em 1964, e não gostaria de morrer sob uma nova ditadura disfarçada de democracia. Na opinião da senhora Gert, uma lei anti-terrorismo beneficiaria interesses exclusos e pouco claros. Para ela, a história do Brasil mostra que quando uma lei como essa entra pela porta da frente do Legislativo, a democracia é enxotada pela porta dos fundos. Dona Gert, quem comenta a sua mensagem é o senador Vital do Rio. Eu respeito profundamente a telespectadora, entendo as suas razões, até porque eu sou filho de vítimas da ditadura. Eu nasci filho de um deputado federal que aos 4 anos, 5 anos de idade, teve o seu pai e o seu avô numa mesma lista, no dia 13 de agosto de 1969, caçados pelo AI-5. Então, eu sei que a gente tem que fazer o seu pai e 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 o seu pai.